Quebrou a vaga, pega o resto Olha o Diogo também, dublê Diogão, dublê Olha, Caiapó, nossa que piapara grande Mede aí Caiapó, 40 40 centímetros, olha lá Bom dia pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira Pessoal, veio eu, o Caiapó e o Diogo hoje pescar aqui no meu tablado Não tem ninguém vindo pescar no meu tablado, nem eu mesmo estou vindo pessoal Nós vem cá para provar que aqui não está cevando e está pegando piampara grande Vem Caiapó Isso, é enorme, o grande é um gigante, né? Não tinha visto esse tamanho até hoje na represa não Pessoal, acompanha aí, fica ligado, nós vamos fritar uns dois peixinhos também Também tem uns 20 dias que nós comemos um peixe Vai ficar dois peixinhos também, acompanha o frito, acompanha as iscas Estamos juntos galera É 24 dias que não serve o tablado 24 dias que não serve o tablado pessoal, também estava esquecendo Minha vara é gigante, minha vara é boa, quebrou em 3 lugares E é um de quilo e meio Anzol abrindo Você está doido, não tem que ver uma barata que está aqui mesmo Parabéns 24 dias sem servar É isso aqui Aqui pega peixe mesmo Aí galera, nós vamos usar bichinho da laranja E milho de espiga Só isso a isca hoje Vamos servar com ração de coei Milho em grão, olha lá o milho em grão Ó E quirela As varas que nós estamos usando O parceiro está aí Chuvinha que Deus manda, graças a Deus Vai Vai caipó Fica duro, nego Minha vara Pegou na minha vara caipó Aí é Gente fina, caipó do Marcelo Brandão A vara galera, a vara Isso aqui é coisa, só Deus pode fazer isso É homem nenhum Ele vai ver a cara dela Ô piauzão bruto Foi só o saio da língua Ele está doido Vou colocar agora, vou colocar agora para cantar É amparo Capó, mas que bitela, hein capó Ensina para o Dioguinho como é que faz com o peixe da piracé, meu capó E hoje para o Dioguinho ver É amparo Que tamanho galera, você está doido, olha lá Olha lá galera, tamanho Uua Dioguinho do céu Não, aí, não, vamos medir, vamos medir Pate o recorde Pera aí, vou pausar Mede aí caipó Quarenta 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 centímetros, olha lá Após Garoto Aqui não, salta o bicho Vai beijar Salta o bicho aí, garoto Vai lá participar com seus amigos, vai Olha lá Aí garoto Quebrou a vara Pega o resto, Diogo Aí sim, deixa eu gravar galera Pera aí Quebrou em três pedaços Quebrou em três pedaços galera A vara é ruim Só pegar na linha, já vai embora Pegou minhas linhas tudo ali, mas tá bom, não pode puxar, não tem problema não Vai puxar Esquenta não Esquenta não, vai puxar Pia para, no tamanho da pia para galera Olha Diogo Olha Diogão, foi embora Você viu galera, foi embora Tá bom, nós vamos soltar ela mesmo Uh, caipó, véi Tioi, caipó Bateu que não vai não Tioi, caipó, não Tioi Tioi Aí sim, caipó Pia para, não é? Tioi não Tioi a joela lá já? Tioi, caipó Hã? Tioi, caipó Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver cá Vamos ver o que que é Tioi, caipó Pera, deixa eu ver Ó Tioi, caipó Tioi, caipó Aí sim, caipó Deus abençoe, rapaz Cara de bom coração Ele sempre vem junto Perante Deus Tá chiando, é o barulho, ó Tioi, irmão Ô, chiou Ah, caipó Tioi, caipó É grande, hein? É grande Uma arreda de um piau, cara É um negócio aí, cara? Eu via lá Pra quê? Nossa, pra tirar pra ficar na mão Eu via já Uma arreda de um piau Você é besta Olha, rapaz Você tá doido? Já dá doido Pra trás Hã? A tecnologia não vai levar isso pra casa Se Deus quiser Ó o Diogo também, ó Dublê, Diogão Dublê Ó Caiapó Nossa, que piapara grande Piapara, galera Ali Aí a outra engatada aqui, ó O Diogo, ó Falei que você que era piapara Tava esquisito aí, galera Aí, ó O Diogo tá com uma engatada Mostra aí, caiapó Piapara Dá medida, galera Olha lá, galera Você tá doido Beiçudo, ó Diogo, essa piapara também Tá brigando demais Pega ela aí, Diogo Vamos mostrar aqui na câmera Pro pessoal Piapara Piapara, bo Sabia que era piapara É, piapara Tá brigando demais Aí, galera Outra piapara Só prancha, galera Só piapara de 42 Na cidade de 42, espiapara Mostra as duas aí Mostra as duas aí Mostra as duas Aí, galera Dá um salve aí Pro pescaria brasileiro, galera Põe no braço Põe no braço Igual o Diogo pôs aí, rapaz Põe no braço Ó Você besta, hein, galera Uma atrás da outra, aí Galera O tabu lá tá um pouquinho bagunçado, galera Mas é porque tem muito tempo Que eu não venho cá, aqui, ó Na banhinha de porco Eu fui tão peixinho na banhinha de porco Galera, tem 24 dias Que eu não como peixinho frito Hoje nós tiramos Dois peixinhos aqui, ó Tiramos dois peixinhos Pra comer frito Né Vamos comer um peixinho Fazer um almocinho aqui Piapara tá saindo arrodo, galera Arrodo Só grande Perdi uma grande De uns dois quilos Um quilo e meio, mais ou menos Top demais, galera Acompanha aí Tamo junto Forte abraço Aí, galerinha Ó Peixinho frito Ó Arrozinho Ó A menina vai dar uma degustada no bicho Aí, galera Hum Arrozinho Ó Peixinho frito Peixinho frito Sensacional Top demais Na cama lá, não sabe? Que não Jaconda Galera Nossa do Deus Vai, galera Soltar o elástico aqui Senão vai dar o zebra Galera do céu Tem que soltar o elástico Você tá louco, galera É grande Meu Deus Do céu Aí, galera Olha lá Olha lá Tá filmando, tá? Querida, olha lá que trem Que cara maiou agora Olha lá Não dá nem pra acreditar não Que trem tá fazendo isso com a vara não Olha lá Olha lá Olha a vara do ombro Olha lá Olha lá Olha aí, galera Puxa essa corda aí, Diogo Puxa essa corda Olha lá Olha lá, você vê Puxa essa corda, é isso? Firma, Thiago Vai quebrar a vara aí, Thiago Tá filmando, tá? Vai quebrar a vara aí, só Tá filmando? Tá filmando, só Puxa aí, Diogo Você tá doido, menino Onde que nós vamos aparecer hoje, hein? Puxa aí Terça-feira, 8 de fevereiro Olha aí, ó Olha pra você ver Aqui não Falta elástica Aqui não, falta elástica A barca é bruta A barca é bruta Olha lá Olha lá Olha a outra corda Puxa aquela outra corda Olha lá Olha pra você ver, pessoal Que trem que briga, esquisito Puxa a corda Olha lá Vem na corda Cara, vem na corda Vem não, vem não Puxa a corda Chegou na corda Vou afundar a corda de novo Funda não, deixa pra puxar Tá na corda? Problema não, dá um jeito aqui Olha lá Pegou pego na linha? Olha aí Olha lá, pessoal O trem é tão gigante Que enroscou tudo, olha lá Arrastou tudo pra baixo Olha lá Nossa, você é grande Pegou no oipro Ih, ele é muito grande Puxa ela aí, droga Foi embora, galera Não deu jeito pra ela, não Chuvinha sadinha pra nós Vindo embora da represa Você tá doido Olha, vai sair Vai cair água, né, gente? Vindo embora da represa 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 Fala galera, finalizando mais um vídeo aqui do canal Pescaria Brasileira Pessoal, o trem estava tão bom de peixe lá Que o meu parceiro ficou para trás, né Capo? Ficou para trás, não deu conta de fim não Ficou lá pescando lá Nós estamos indo embora agora para a cidade Só que nós vamos para outro pesqueiro amanhã Hoje, né? Hoje a tarde Nós vamos fazer um bate e volta na cidade Vai fazer só um bate e volta lá, hein? Deixe seu like Compartilhe Não esqueça de compartilhar, não Se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo os vídeos Tamo junto, galera Que agora está saindo piano para gigante, viu galera Compartilha os links aí